Já em França Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca 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 Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí vocês vêm Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida E pra saber se dá de amor Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida E pra saber se dá de amor Aí cê liga Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Tá vendo essa lágrima aqui Foi você quem fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei mas tá difícil ver que É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho Eu volto num estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você quem fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei mas tá difícil ver que É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho Eu volto num estalar de dedo Que congela o meu orgulho Eu volto num estalar de dedo Música Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando já em França começa a cantar Você vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Não digita Não digita Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando já em França começa a cantar Você vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Mão digita Mão digita Foi num detalhe De briga em briga Nem vem falar que foi faltar de tentativas Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio Baixaria E se quiser me conhecer A hora é agora Pegue esse ódio Pegue esse ódio Pegue esse ódio Essa fúria Aproveita esse surto de raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me empreender Liga e contrate 719-8371-7183 Já em França Volta o chão nada Tô indo embora E dessa vez Sem volta E se quiser Me conhecer A hora é agora Pegue esse ódio Essa fúria Aproveita esse surto de raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me empreender Pegue esse ódio Essa fúria Aproveita esse surto de raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me empreender E o telefone de contato é 719-9198-9503 JF Produções A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado pra trocar vida De farra por você Tô preparado pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão Do meu orgulho Para a gente brigar E se for preciso Eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado pra trocar vida De farra por você Tô preparado pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão Do meu orgulho Para a gente brigar E se for preciso Eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é Jair França É tomando fora E partindo pra outro Tô vivendo a vida Assim tão meio louco Tô tentando achar Alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo E que me dê carinho É cada enrascada Que eu tô me metendo Mas bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração É tomando fora E partindo pra outro Tô vivendo a vida Assim tão meio louco Tô tentando achar Alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo E que me dê carinho É cada enrascada Que eu tô me metendo Mas bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Coitado desse coração Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Hoje eu parei Em frente ao espelho De tanto chorar Olhos vermelhos Me olhei E falei Vou tomar vergonha Na minha cara Tenho que aprender A gostar de mim Bem mais do que eu gosto De você Tenho que aprender Te dizer não Mesmo contra essa vontade Do meu coração Aí você ligou E meu plano falhou Eu ouço a sua voz E muda tudo E fala qualquer coisa Eu já me iludo Esqueço tudo Que eu tinha jurado E quando vejo Já tô do seu lado Eu ouço a sua voz E muda tudo E fala qualquer coisa Eu já me iludo Esqueço tudo Que eu tinha jurado Não sei fazer Você virar passado Hoje eu parei Em frente ao espelho De tanto chorar Olhos vermelhos Me olhei E falei Vou tomar vergonha Na minha cara Tenho que aprender A gostar de mim Bem mais do que eu gosto De você Tenho que aprender Te dizer não Mesmo contra essa vontade Do meu coração Aí você ligou E meu plano falhou Eu ouço a sua voz E muda tudo E fala qualquer coisa Eu já me iludo Esqueço tudo Que eu tinha jurado E quando vejo Já tô do seu lado Eu ouço a sua voz E muda tudo E fala qualquer coisa Eu já me iludo Esqueço tudo Que eu tinha jurado Não sei fazer Você virar passado Não aguento mais Olhar pra essa cama Não aguento mais Dormir só sim Nela Ela tá se minova Tô anunciando Nas redes sociais Tá no feed No story do Insta Vai levar quem dá mais Não tem defeito nenhum Essa cama É que depois Que ela foi embora Dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio Comigo na cama Quer fazer negócio Comigo na cama Me chama no PV Se quiser fazer Negócio na cama Comigo, bebê Quer fazer negócio Comigo na cama Quer fazer negócio Comigo na cama Me chama no PV Se quiser fazer Negócio na cama Comigo, bebê Não aguento mais Olha pra essa cama Não aguento mais Dormir só sim Nela Ela tá se minova Tô anunciando Nas redes sociais Tá no feed No story do Insta Vai levar quem dá mais Não tem defeito nenhum Essa cama É que depois Que ela foi embora Dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio Comigo na cama Quer fazer negócio Comigo na cama Me chama no PV Se quiser fazer Negócio na cama Comigo, bebê Quer fazer negócio Comigo na cama Quer fazer negócio Comigo na cama Me chama no PV Se quiser fazer negócio Se quiser fazer negócio Comigo na cama Comigo, bebê Porque eu sou para você Comigo na cama Comigo na cama Comigo na cama Comigo na cama Obrigado.